Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2164 de hoje. Véspera de Natal e véspera de aniversário do Jornal André Amorim, do sexto aniversário do Jornal André Amorim. Segunda-feira, 24 de dezembro de 2012, vamos às machés. Garoto de favela pede escola ao Papai Noel. Águas de laranjeiras, você vai saber a respeito do rompimento de tubulação da sedar e da rua das laranjeiras. Na capa do caderno de AD, Jesus Luz, de cabeça erguida. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Oputico e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber logo, mas no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mirar isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70,00 na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piadinha. Caiu um avião no deserto. As pessoas andaram 40 dias e encontraram um oásis. Todos tomaram banho, menos a avó. Passaram mais 40 dias e eles encontraram outro oásis. E tomaram banho, menos a avó. Qual o nome do filme? Não sabe? A Avó Tem Mundo em 80 Dias. É um trocadilho, né? Com o filme A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Garoto de favela, pé de escola ao Papai Noel. Sonho de aluno de 12 anos é estudar em colégio público nos prazeres. Pedido foi feito à major Juliana da UPP. Pacificação ampliou a procura por vagas. Detais na página 3 do dia. As Sétima Vilas da Paz. Mangueira. O Muro Verde Rosa, que vive de samba, exibe vista radiante do Má Canã. Detais nas páginas 4 e 5 do Seu Jornal Dia. Águas de Laranjeiras. Rompimento de tubulação da Sedai na Rua das Laranjeiras. Fez chafariz gigante. Interditou a pista no sentido Cosmo Velho. Em Dalcastilho, uma, dois estão sem água há um mês por causa de outro vazamento da companhia. Detais na página 7 do dia. Na página 20 da Sessão Saúde, veja os cuidados que o hipertenso deve ter com a ceia de Natal. Ainda na Sessão Saúde, e ainda na página 20, cientistas avançam contra o diabetes e já derrotam o tipo 1. Na página 22 da Sessão Ataque, vice do Milan chega e negocia Robinho com Flamengo e Santos. No caderno de AD, ou na Sessão de AD, sei lá, Jesus Luz de cabeça erguida. Eis de Madonna reage a críticas, comemora prêmios como DJ, fala de guerra dos sexos e dá a receita da rabanada da vovó para hoje. Sândia é carregada no colo por Andrea Bocelli em show. Cantora participa do show do tenor italiano em São Paulo. Confira mais fotos na galeria. Na noite de quinta-feira, já 13, Sandy brilhou em uma participação no show de Andrea Bocelli, realizado no Jockey Club de São Paulo. Usando o vestido Tomar Kikai esvoaçante, ela soltou a voz com o tenor italiano. E ele chegou a carregá-la no colo durante a apresentação, que foi acompanhada pela Orquestra Filarmônica de São Paulo em seu coro. Na plateia, havia vários famosos, como Letícia Birkhoi, Mariana Belém, Raico Oliveira e o cantor Daniel Choró e Noeli, pais de Sandy, acompanhado tudo da primeira fila. A primeira parceria de Sandy e Andrea Bocelli foi há 15 anos, quando ela fazia a dupla, ainda, com o irmão Júnior Lima. A cantora participou da faixa e do clipe da canção Vivo por Ela, que se tornou um hit do italiano. Menina Fantasma Volta a Assombrar o SBT A famosa personagem participa da novela Carrocel Não será agora que Ana Lívia Padilha se livrará da personagem Menina Fantasma, com a qual ficou mundialmente conhecida após estrelar uma câmera escondida do programa Silvio Santos do SBT. A atriz menina se maquilou novamente, ganhando um ar sombrio, segurou sua boneca e causou medo nas crianças da novela Carrocel, em uma participação especial que vai ao ar no dia 3 de janeiro. Na cena, Kokimoto, Matheus Ueta, Alicia, Fernanda Concon, Bibi, Vitória Diniz e Carmen e Stephanie Vaz estão assistindo a famosa pegadinha do elevador e se divertindo com sustos às vítimas. Até que começam a ouvir barulhos estranhos na casa e a menina fantasma aparece com uma passagem secreta. O que acontece depois não foi revelado. Então, se você é fã da trama ou está curioso com a história, deve ficar de olho. Antes do sol se pôr, Letícia Spiller se joga no mar da barra. A atriz aproveitou o último raio de sol para tomar um banho refrescante. O calor da tarde de quinta-feira passada, no Rio de Janeiro, fez com que vários artistas corressem para o mar para se refrescar. Letícia Spiller, que está vivendo em Gena Antônia, em Salve Jorge da Globo, só conseguiu chegar ao mar no finalzinho do dia, enquanto o sol estava se despedindo. A atriz colocou um biquíni, correu para o mar sozinha e mostrou-se as velhas curvas nas águas da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na trama de Glória Pérez, a moça vai deixar seu casamento com Celso, Cato Siocler, de lado, e terá um caso com Carlos, vivido por Dalton Vig. Bruna Marquezine, Gatíssima, desfila o corpão de biquíni no Rio. A atriz gravou cenas de Salve Jorge na praia. Em um dia agradável de gravação de Salve Jorge na praia, a Gatíssima, Bruna Marquezine, mostrou que está com tudo em cima e exibiu um corpão em um biquíni fio dental colorido na sexta-feira passada na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao lado de Duda Nagli, que também não estava nada mal usando na sunguinha, a atriz intercalou momentos de gravação com outros de diversão e se refrescou tomando água de coco. Bruna Marquezine interpreta a personagem Lurdinha na trama de Glória Pérez. Sabrina Sato janta com amigos no Rio de Janeiro. A apresentadora esteve em um restaurante da Zona Sul na noite de quinta-feira. Sabrina Sato aproveitou a noite de quinta-feira passada para curtir entre amigos. A apresentadora do Pânico na Band, é verdade, que mais uma vez arrasou no look sensual, colocou papo em dia com um grupo de amigos durante o jantar em um restaurante do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Com as pernas à mostra, a bordo de um short jeans bem curto, a morena atendeu aos fãs e posou algumas fotos. Sabina Sato está em constante preparativo para cair no samba durante o Carnaval de 2013. A Bela vai desfilar pela Gaviões da Fiel em São Paulo e pela Vila Isabel no Rio de Janeiro. Escolhem que é rainha de bateria. Ex-BBB Talula Páscoli curte noite no circo ao lado do filho. Talula foi convidada a subir ao palco e participou da apresentação. A ex-BBB Talula Páscoli aproveitou esta sexta-feira para voltar a ser criança e assistiu ao espetáculo de Circo Tiane junto com o filho Gabriel de 10 anos. Muito bom voltar a ser criança. Circo Tiane, adorei, disse Talula em publicação no Instagram. Em outra foto, a ex-BBB mostra o momento em que sobe ao palco e participa da apresentação. Olha eu passando vergonha no palco. Drica Moraes curte o pôr do sol com o marido e o filho. A atriz aproveitou o calor no arpoador. Otto também esteve por lá. Na sexta-feira passada, Drica Moraes aproveitou o final da tarde para um programa Bem Família. Ao lado do namorado Fernando Pitanga, do filho Matheus e alguns amigos, a atriz foi clicada nas áreas do arpoador, zona sul do Rio de Janeiro. Drica dividiu sua atenção entre seu filhote, que brincou na água, e em um outro momento se chateou e deu uma choradinha e alguns chameiros com seu gato. Atualmente ela vive a impagável Nieta, na novela Guerra dos Sexos, da Globo. Na trama, ela é casada com Dino Ará, personagem interpretado por Fernando Eira, que também estava na praia para ver o pôr do sol. Num outro canto da praia, o Musco Otto relaxava, acompanhado por amigos. Dona Canô recebe alta hospitalar. A mãe de Caetano Veloso, Maria Bethânia, tem 105 anos. Dona Canô, de 105 anos, e mãe de Caetano Veloso, Maria Bethânia, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira. Na sexta-feira passada, dia 21, após quase uma semana internada no Hospital São Rafael, em Salvador, na Bahia. E foi Caetano quem fez questão de comentar a novidade no Twitter. O cantor e compositor escreveu no microblog. Dona Canô saiu do hospital e está chegando em Santa Mara para ficar no home care, mas não vai poder receber visita. Obrigado pela torcida. Ela chegou ao hospital após sofrer um ataque isquêmico cerebral e mesmo quando não tinha previsão de alta, já ouvia dos médicos que não teria sequelas. Dani Calabresa deixa a MTV e assina com a Band. Até o momento, a emissora não confirma ter contratado a humorista. Aliás, já confirmou depois. Dani Calabresa está de malas prontas para enfrentar um novo desafio na Band. A humorista da MTV assinou na tarde de quinta-feira com a emissora do Saad e grava ainda, no mesmo, sua última participação no Full MTV, um dos maiores sucessos da TV da editora Abril. A confirmação chegou através de pessoas próximas à apresentadora, mas ainda não foi confirmada pela Band. A assessoria da emissora conversou com o Fuxico e disse que existem conversas, mas até a tarde desta quinta-feira não havia assinado nada. No Facebook oficial da MTV, já existe um anúncio sobre a gravação do último Full MTV com a apresentadora. Já a assessoria do canal foi procurada pelo Saad, mas não obteve retorno. A saída de Dani Calabresa é mais um indício sobre o fim da MTV, já que alguns DJs como China, Elie Jaguar e Maimun foram demitidos da casa. Há rumores também de que o marido da humorista, Marcelo Dinei, vai finalmente aceitar a proposta da Globo, que há tempos já o queria, a princípio, para entrar no encontro com Fátima Bernardes. Na Band, há boatos de que ela poderia integrar o time do CQC, que realmente foi confirmado, depois da saída de Rafael Cortes, ou mesmo ganhar uma atração solo na nova casa. Isso vai ser estudado depois. Muito bem, essa foi a última notícia do Jornal André Maimun, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Maimun, edição 2164, de hoje, segunda-feira, 24 de dezembro de 2012. Fica um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui, melhor dia. Boa vez, abençoada e abençoada. Uma cobertura angelical contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Viva JH Transformado. Em breve, nós aqui seremos transformados. É, de corpos mortais e carnais em corpos imortais e radioativos. Assim é, Abba Pai. Assim, corpos de esmeralda, jaste, carbuncle, enfim. Hã? Fui. E aí, abençoada e carnais em corpos imortais e carnais em corpos imortais. E aí, abençoada e carnais em corpos imortais e carnais em corpos imortais e carnais em corpos imortais.